A CIDADE NO BRASIL E chega agora um homem para ser alimentado Agora chega um profeta para pedir Que negócio estranho é esse? Vai lá Você vai fazer dois modos Mas o primeiro é meu Pronto, agora o profeta está pronto Porque eu só tenho um pouquinho de farinha Se eu fizer o dele, tem que eu vou comer Mas Deus multiplica a farinha Mas Deus multiplica um pouquinho Mas Deus faz ele em dele Lembra quando Jesus estava perante aquela multidão De cinco mil homens E mais mulheres, mais crianças E os discípulos olham O mestre quis pensar multidão Mas não pode pensar de mão vazia Já está tudo fechado, o que eles vão comprar para comer? Nada Procura alguém que tem alguma coisa que possa conhecer Aí um menininho Eu tenho cinco pães e dois peixinhos Aí os apóstolos pegam Ele é uma perante a facinha E tem Somente cinco pães e dois peixinhos Só isso O corpo na mão de Deus é muito O corpo na mão de Deus é muito Parte Reparte aí Vale Que graças a Deus Aquilo ali multiplicou de uma tal forma Que todo mundo se alimentou Todo mundo comeu Todo mundo se sentiu satisfeito Quando sobrou Ó, mestre, já que o que sobrou? Entrega para o domingo Aquele que repartiu foi o mais abençoado Quando alguém você reparte Aquilo que eu e você tem Ainda que seja pouco Quando nós repartimos Deus multiplica Glória a Deus Deus abençoa Glória Glória Deus Ele olha alguém nos altos céus E vê Alguém abençoando Alguma vida Porque Jesus disse Que tive fome Tive sede Não me deixe de comer Não me deixe de beber Estive na prisão Também não foi me visitar Só que ele diz Logo abaixo Bem abençoado Aquele que faz qualquer coisa A uso pequenino Porque quando faz ao pequenino Faz pra mim E é daqueles Quando eu quiser Estive eu com fome Estive não Não me deixe de comer Não me deixe de vestir Não me deixe de beber Estive preso E não fosse me visitar Aparteve de mim Porque não é isso Quando eu e você reparte O povo Vai ter que ser já Muito pouco Deus multiplica Deus multiplica E não deixa eu voltar Glória a Jesus Não deixa eu voltar Pensa num Deus Que multiplica As pequenas coisas O meu tempo já acabou Mas deixa eu contar Um breve testemunho O tempo que eu fiquei Desemplegado Um ano Desemplegado Pagando aluguel Sem nada Fui trabalhar Ajudando de pedreiro Uma benção Jesus A mão que é lisinha Hoje voltou Fica lisa Porque hoje Deus abriu a porta Mas a mão que é lisinha Ela arrebentou O pastor O pastor sabe O irmão Paulo sabe Que a gente Conta a mão muito lisa A gente pegar uma coisa Vai arrancar o tampão da mão E eu tive que ir Porque eu tinha que mandar O sustento pra minha família Com meus filhos Pra minha esposa Eu tinha que pagar Agora o João tinha que sustentar Alguma coisa Eu tinha que fazer Só que então chegou Um momento Que não dava mais Provinho O dinheiro que entrava Já não dava mais Para pagar nada Faltava Faltava Aí então os irmãos Começou a abençoar Aí chegava o outro E o moleandro Você ia aceitar Não, pode mandar Aí num certo dia Volou no mercado A cara tinha acabado De receber 20 reais Porque eu batendo no meu portão Falei moleandro Eu tive um sonho Os seus filhos estavam pedindo leite Está aqui 20 reais Meio aqueles 20 reais Pra fazer o que? Comprar o leite e o pão Quando eu cheguei no mercado Me veio uma senhora Moleandro Eu falei Fala Eu preciso de uma ajuda Pode falar Mas vamos lá fora A gente chama pra falar do mercado Aí ela me olhou e falou Moleandro Não tem como pedir que passar A mulher dele acabou de morrer Mas a situação que ele está Só tem você Só tem você Pra me ajudar Eu falei Mas enquanto eu vi Com a situação Isso aí Moleandro Muito obrigado Falei Amém Meu Deus vai prover Mas saiu Eu bato Na sua casa E aquele dia Era um culto de Eros de Luís Tinha que ir lá no outro bairro Para uma desultade Cheguei em casa Cheguei em casa Com o pão e com o leite Falei Di Aconteceu isso e isso Vamos abençoar Aí o coração meio que travou Porque tem um pouquinho Mas se tirar Vai faltar Não Se faltar Deus Vai faltar Tirei Levei uma sacola Cheia Eu acredito que Naquele dia Eu acredito não Tenho certeza Até o cachorro No meio da espina Ficou Nem olhado Porque não tinha só eu Passando no meio da rua Tinha mais gente passando O cachorro só veio Latindo atrás de mim Eu olhei para trás Falei Sai em nome de Jesus E continuei caminhando Quando o cachorro não estava Mais atrás de mim Quando eu cheguei No portão daquela mulher Que eu bati palma E ela chegou Para receber Ela Recebeu Sabe o Senhor E eu falei Amém Meu Deus Agradeço Que não deixe Falta nada Aí novamente Eu cumpri o leite E isso Foi praticamente Um ano Não tive dinheiro Para pagar aluguel No tempo Jardim Japão Quando eu cheguei No Jardim Japão Deus Usou um irmão Para falar Eu te trouxe Para este lugar Porque tem uma obra Contigo aqui Pode ser que você Esteja dentro desse vale E sem esperança Mas sai dele Hoje Porque Deus Tem esperança Deus Tem promissão Deus Tem a solução Deus Tem o socorro E a palavra Do Senhor Diz que ele é o socorro Bem presente Na hora De angústia Glória a Deus Salmo 122 Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O meu socorro Fala comigo O meu socorro No bem do Senhor Que fez o céu Que fez a terra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deixas fugir O teu coração A esperança Saiu daqui Nesta noite Pensando Que você não vai morrer Na situação Que você não vai morrer Na situação que está Antes Deus Vai te enviar A providência Antes Deus Vai te enviar O socorro Glória a Deus Glória a Deus Sem passar falta Sem passar falta Sem ter abundância Sem também ter necessidade Porque Deus nos ensina Tudo Porque Deus nos ensina A ter Mas também nos ensina A ter falta Glória a Deus Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Sabe o que eu entendo O que nada vai me faltar Meu Senhor Não vai me faltar A provisão de Deus Não vai me faltar O socorro de Deus Não vai me faltar O sustento de Deus Não vai me faltar A ajuda E a provisão de Deus Mas também Por causa disso A gente não está livre De passar salvação De passar por dificuldade De ter uma porta fechada De ter um obstáculo Na mina à tua frente Não vai estar livre disso Mas Deus Ele nos põe de pé E nos faz o ar Como se fosse uma águia Uma águia Por cima Da tempestade Ele mandará a ração Na Canarásia